Tipo, eu já sabia, né, que era muito que, tipo, pra fazer um trabalho de dublagem você tem que ser um profissional. Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Peach foi fazer o negócio do Mortal Kombat. Eu sei que a direção de arte ali não ajudou. É fundamental, né? Não estava presente, eles deram pra ela, mas faz do jeito que você quiser, foi o que pareceu. Mas não, ela sabe cantar, ela não sabe dublar, tá ligado? Vou equalizar sua cara. Então, tipo, essa é uma ideia muito ruim, né? É, sim, equalizar, né? Teve o Roger também dublando o Battle, o Battlefield, eu esqueci o nome, tu lembra? Hard, não sei o que, Hardline, teve o Roger também dublando. Deu polêmica nesse? Não sei, não lembro. Mas a questão é que eu gosto da gente ter, eu não gosto da gente ter pessoas que não estão treinadas pra dublar, dublando. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? O que é que tu pensa disso? Cara... Teria feito diferente aquela volta, eu sei que teria feito diferente. Dos famosos? É. Cara, várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Tipo, normalmente o cara fala, ah, pô, vou botar o Igor porque, pô, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababib bababá. Tá hype! Exato. Então, e pô, vai trazer público. Muitas vezes não traz, porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão, do jogo, sei lá. Então, eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então, eu acho isso fome. Tem acontecido muito isso? Marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. Ah, a Disney tá fazendo, vão fazer também. Só que aí a Disney contrata o Thiago Abravanel, por exemplo, né? Que, pô, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. Que eu conheci ele criancinha. Caraca! É, eu já levei ele pra passear em parque. Caraca! Eu namorei com a Silvia Abravanel, que era a tia dele, né? Caraca! Aí, tipo, os caras marcam com o Thiago Abravanel dez períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver, e que muitas vezes nem ator é, e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor pra fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. Ah, e tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo, nada contra o Luciano Huck, mas... O Luciano Huck, você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, ah, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? Vira uma licença poética ali, exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela duas vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então, você não compra aquele personagem que você tá assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você tá vendo, sei lá, o Monark... Tá limpar a pit ali! É, você não consegue ter a imersão, né? A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem, ela não é baiana, claramente. Mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe? Então, é um troço que fica caralho. Te tira, né? Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal. Em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala Pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial. Esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala Ah, a dublagem é a melhor escola pro ator. Isso tem um impacto diferente do que eu falar dez anos atrás. Então, isso deu um status bacana pra dublagem. E, por exemplo, a galera... Ah, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek. E aí saia falando do Mário Jorge, que era a voz do Burrinho. Aham. Então, tudo isso, eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Aham. 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 Sim, é. Eu acho que o seu argumento tá certíssimo. Realmente é legal. Só que, pô, se for pra fazer isso, faz direito, né? E a gente também dá bastante sorte, que, pô, a gente vive no país que tem o Fábio Porchat e aí ele faz o Olaf. O Olaf. Aquilo ali é, porra, que foi caralho. É muito bom, né? Tem o Celton Mello fazendo a nova onda do Imperador lá, o Rússio. Sim, é demais.